Jamais encontrarei o que você tem atrás da porta Outra vez você me fez ficar esperando a noite afora E não sei se vem dizer como é bom viver as mentiras Que eu sempre dizia, não sei se vem Abrir a porta pra ter as revoltas das águas passadas Sem contar Medo de ver, medo de ser, medo de estar em outro lugar Medo sem ter, medo passei, medo sem ter qualquer final Jamais encontrarei o que você tem atrás da porta Outra vez você me fez ficar esperando a noite afora E não sei se vem dizer como é bom viver as mentiras São sempre seguidas, não sei se vem Achar a resposta pra ter as voltas das águas passadas Sem contar Medo de ver, medo de ser, medo de estar em outro lugar Medo sem ter, medo passei, medo sem ter qualquer final Achar a porta Achar a porta Achar a porta Achar a porta Medo de ver, medo de ser Medo de estar em outro lugar Medo sem ver, medo pra ser Medo sem ter com quem gritar Medo sem ver Contou O que eu não esperava ouvir E agora vou pagar Pelo cator que eu não fiz Já não sei mais O que posso fazer Pra explicar Quais os motivos que eu não sei Mas você pode esperar Pode esperar O outro vai te mostrar Vai te mostrar E a comenda vai surgir E vai ser tarde pra subir Não sei porquê Insistir em não ouvir Insistir em não ouvir O que eu vou dizer Tem que perder E vai fluir Não vou tentar Insistir e vai enxergar Algo quebre Resistir para manter Um salto feliz Mas você pode esperar Pode esperar A luz não vai te mostrar Vai te mostrar E a comenda vai fugir E vai ser tarde pra subir 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 Ó-óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Sempre quis Tentar ser sincero Falar o que é certo E sem ninguém pra ver Sempre quis Tentar ser esperto Mostra que estou certo E sem ninguém pra ver Um dia espero Um dia espero Sendo sincero Sendo sincero Alguma coisa a ser Sendo sincero Sendo sincero Falar o que é certo Falar o que é certo E sem ninguém pra ver Sempre quis Amar como zego Brincar como velho E sem ninguém pra ver E sem ninguém pra ver E sempre quis Andar sem mistério Cativar o que é belo E sem ninguém pra ver Sendo sincero Sendo sincero Sendo sincero Alguma coisa a ser Sendo sincero Sendo sincero Falando o que é certo Falando o que é certo Sendo sincero 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 Sempre que tentar, sempre que falar, sempre que mostrar O que não, que não, que não, que não quer ver Sempre que tentar, sempre que falar, sempre que mostrar O que não, que não, que não, que não Um dia espero, um dia espero Sendo sincero, sendo sincero Alguma coisa a ser Sendo sincero, sendo sincero Falando o que é certo, falando o que é certo Sem ninguém pra ver Tchau Sempre pensei que eu podia te falar Mas você não me escutou Tentei outra vez, esperando acreditar Mas você me ignorou Hoje eu sei, pude acreditar Que você um dia iria me ajudar Mas por que não? Por que é que eu quis? Só me explique por que não vai me salvar Mas por que não? Sempre pensei que eu podia então contar Com você, mas me enganei Um dia talvez, quando tudo melhora E você então mudar Hoje eu sei, pude acreditar Que você um dia iria me ajudar Mas por que não? Por que é que eu quis? Perdão, só me explique por que não vai me salvar Mas por que não? Não lembro o porquê Você se revoltou E então tudo mudou Você nem habitou Agora vou sofrer Não sei como me emprestar Pensei que era você Que iria me salvar Hoje eu sei, pude acreditar Que você um dia iria me ajudar Hoje eu sei, pude acreditar Que você um dia iria me ajudar Mas por que não? Por que é que eu quis? Só me explique por que não vai me salvar Mas por que não? 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 Música 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 E... 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 A CIDADE NO BRASIL Por onde andar, com quem falar, e quem acreditar, se todos sovam graça, o destino de se autoapagar, e temos que preservar. E todos os dias, acordo vendo a estrada e viver o chão, tão bom que seria, se existissem quadras que nem dormir vão. Vou ter que enfrentar, e as ruas passar, todas aquelas fontes vão atravessar, tenta deixar, e todos os seus sonhos, vá pra outro lugar. Tão bom que seria, se existissem umas pegadas a seguir. No chão, e as noites tão frias, não vou tentar sofrer, esse medo que vão. Vou ter que enfrentar, e as ruas passar, todas aquelas fontes vão sobrevoar, tenta deixar, e todos os seus sonhos, vá pra outro lugar. 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 Quando você se confessou, meu filho lhe tirava a dor Eu sei te ajudar, mas você não me escutou Não tento mais te convencer A resposta à vida de agora é sua, você vai ver Agora eu sei, já não dá mais Para falar o que eu não sei E aí E aí E aí Você deixou a sua vida agora, pede pra voltar Você acabou com a esperança de um dia te ajudar Agora espera pela morte que um dia vai chegar Você deixou a sua vida agora, pede pra voltar Você acabou com a esperança de um dia te ajudar Agora espera pela morte que um dia vai chegar Você deixou a sua vida, você deixou a sua vida E agora pede pra voltar Não fala mais como está sua vida Não prega mais o que ele deve ser Não faz mais nada do que ele diga Só no mundo ele vai chegar Só quer estar em sua própria vida Não entende mais o que ele diga Não entende mais do que ele importa Não faz mais nada do que ele diga Não faz mais nada do que ele diga Só vai ser Estonheiro dentro do próprio ser Seus papos mentos a curtar minutos Sua mente perdeu a se dominar Seus frases falham sem dar dentro muitos É comum no mundo quem está Não vai ver Estar e odiar Só vai ser Estonheiro dentro do próprio ser Estar e odiar Estar e odiar Estar e odiar A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 Recorra riscos e os caminhos que restam Pois dele, quem sabe, o seu caminho estará lá Não chorem, não liguem Não deixe a tristeza e vá de todo lugar Não chorem, não liguem Se der mais boa chance de encontrar o seu lugar Não chorem, não liguem Se der mais boa chance de encontrar o seu lugar Não chorem, não liguem Se der mais boa chance de encontrar o seu lugar Não chorem, eu liguei Sem ter mais uma chance de encontrar o seu lugar Não chorem, eu liguei Não chorem, eu liguei Se inscreva no canal Não chorem, eu liguei Eu encontrei algo especial que estava em você Um sorriso amarelo Suas mãos arregadas, um branco bifé Um sorriso amarelo Suas calças rasgadas, sua face rachada Fazem de si, um ser e não ser Sua vista assurrada, sua pele secada Que a terra meia de comer Sorri pra amanhecer Espírito a valer Sem ter mais que perder Esperando aquela terra crescer Pensando pra chover Lá tem mais que marcam eternas lembranças De um passado Eu encontrei algo especial que estava em você Um sorriso amarelo Suas mãos arregadas Seus mãos arregadas, um branco bifé No sorriso amarelo Seus pés enrugados Seu rosto suado Que a terra meia de comer Seu rosto enrugado Seus lábios rachados Que a terra meia de comer Seus lábios rachados Que a terra meia de comer Seus lágrimas Que a terra meia de comer Seus lábios rachados Que a terra meia de comer Seus lábios rachados Para a terra meia de comer Que a terra meia de comer Porque a terra meia de comer Seus lábios rachados Pazenados Pazenados Seus lábios Leбы A terra meia de comer Os braços Amém. 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 E como é esse que tenho acordado, tá de passagem, para a�ansir pra outro lugar, onde uma estrada perdida, tem sempre uma saída pra llegar em outro lugar! Amém.